Game Pass, o serviço de jogos on demand da Microsoft, quando você ouve o nome dele, você lembra logo do Xbox, mas aí que você se engana, jovem gafanhoto, porque ele não tem apenas no Xbox, ele tem também no PC, e é isso que nós aqui da Joinville Games vamos trazer para vocês hoje, vamos fazer aquela lista marotona. Para você conseguir aproveitar o Game Pass no máximo, porque a gente vai trazer para você os 5 melhores games do Game Pass no PC. O primeiro jogo da nossa lista é o Microsoft Flight Simulator, o simulador mais realista da história dos games, aqueles aviões bonitos, lisos e brilhosos que você pode pilotar aí no Microsoft Flight Simulator. E além dos aviões serem bonitos, a gente ainda tem o mapa, que é como o mundo real, é isso aí, ele é baseado no, não sei se é no Google Maps, mas é em algum programa que tem um satélite que faz o mapa da Terra, e os locais são reais mesmo, você pode sobrevoar sobre a sua casa aí, você pode ir lá, pegar o avião e voar em cima da sua casa que tem no jogo, você pode fazer esta viagem, cara. Então vai lá, cara, não perca tempo, quando você compra o Game Pass aí, quando você paga a assinatura, você ganha esse Microsoft. A única coisa é que você precisa ter um PC poderoso para poder rodar ele, esse é o único problema, mas ainda assim é um jogaço para você pilotar aviões de uma maneira linda e realista. O segundo jogo da nossa lista é o Age of Empires 2 Definitive Edition. É, cara, não tem como, se você joga jogos no PC, você tem que jogar Age of Empires 2, tá? Dá para sair o 4 aí, eu trouxe vídeo aqui no canal já, parece que vai ser bom pra caramba, mas o 2 ainda é o Okonkura, ainda é o jogo mais sensacional de RTS aí que tem, cara. E é maravilhoso, se você não jogou e você tem um PC, não perca tempo, vá lá, jogue ainda essa Definitive Edition que vem com os gráficos melhorados, que é um dos jogos mais clássicos da história dos videogames completamente e tá aí para você poder experienciar ele no Game Pass do PC. E o terceiro jogo da nossa lista é um favorito meu, é um preferido meu, é ele, Yakuza Kiwami 2. Eu já trouxe muitos jogos do Yakuza aqui para o canal e eu sempre pago o pau quando eu falo deles, mas é porque eles são espetaculares e era uma franquia que era exclusiva do Playstation até pouco tempo atrás. A Microsoft fez lá um acordo maravilhoso com a SEGA e agora tem no Xbox e também tem no PC, cara. Então não perca tempo, eu botei o Kiwami 2 aqui porque ele é o jogo, eu acho que, no geral, mais legal da franquia inteira. Assim, é o que combina mais um gameplay bom junto com vários minigames e com mundo divertido para você explorar. Mas no Game Pass tem todos os jogos da franquia, praticamente, e você pode experienciar todos, jogue todos em ordem aí para você acompanhar a história também, que é bem legal. Mas como jogo, assim, o jogo mais completo, eu daria o Yakuza Kiwami 2 para você jogar, que é sensacional. O quarto jogo da nossa lista é Nier Automata, outro jogo também espetacular que era exclusivo do Playstation e agora está aí no Xbox e no PC e disponível no Game Pass, cara. A Microsoft realmente está fazendo um serviço genial nessa parte aí de conseguir pegar jogos, principalmente jogos japoneses, para o Game Pass, cara. E o Nier é um jogaço, é um jogo aí de hack and slash, só que ele também tem... é complicado porque ele é meio hack and slash e ele também é meio joguinho de tiro, de navinha, sabe? Você controla os dois ao mesmo tempo ali, você tem um botão que está tiro com navinha e aí tem hora que você vira uma navinha. É uma confusão geral, mas você é uma robôa, não sei se fala robôa ou uma robô fêmea, não sei como é que fala, mas você é uma robôa ou um robô e você tem que ir derrotando aí outros robôs e lutando. Cara, tem uma história muito complexa, uma história muito legal, bem filosófica, assim, se você prestar atenção nas coisas que eles querem dizer. Mas o gameplay também é sensacional, é da Platinum Games, que é uma das melhores empresas que faz jogos aí de hack and slash, os caras conseguiram aperfeiçoar essa gameplay. E é um jogaço, visuais maravilhosos, a história é muito boa mesmo, você tem que zerar umas duas, três, quatro, cinco vezes para você conseguir apreciar toda a história do jogo. E, cara, o gameplay é muito bom, a história é boa, os gráficos são bonitos e está aí no Game Pass para você experimentar, então não perca tempo, vá lá e jogue Nier Automata. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E o quinto jogo dessa nossa lista é Doom Eternal. Cara, esse, sei lá, se você é velho como eu e gosta de jogos há muito tempo, você jogou Doom e Doom Eternal é a evolução do Doom. Já tinha saído lá em 2016 o remake do Doom, na verdade o reboot, né? Sei lá como é que eles falam, mas é o Doom refeito, né? O Doom 2016 já ficou sensacional e o Eternal vem e ele bota mais coisa ainda e deixa o jogo mais fantástico ainda. Agora você tem aí um Grappling Hook, né? Não sei como é o nome em português, eu sempre esqueço, mas é praticamente um gancho que você joga nos inimigos e você é puxado para perto deles, cara. E isso faz com que a movimentação fique sensacional. Você tem armas clássicas, armas novas que são muito divertidas também de se usar. O gameplay é frenético, você não para um minuto e a trilha sonora com aquele rock maravilhoso, metal pesado para você ouvir enquanto você decepa os demônios aí que vêm no seu caminho. Então, cara, não perca tempo e jogue Doom Eternal. Mas então é isso aí, pessoal. Esses aqui foram os 5 melhores games do Game Pass no PC. Eu sei que tem vários outros. O Game Pass tem, sei lá, 200 jogos, sei lá quantos jogos tem no Game Pass, mas é muita coisa. E tem muitos jogos que poderia sim ter entrado nessa lista. Então faz um favor para mim, deixa aí nos comentários os jogos que você acha que poderiam ter entrado nessa lista e que faltaram aqui, beleza? Também não esquece de deixar aquele joinha maroto para a gente na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Joy Video Games, beleza? Isso aí, vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e também...